Uma das vantagens de se estar na escola é que você consegue pensar o que você quiser, mesmo estando certo ou errado. Quando eu estava na escola, eu jurava que era verdade, que o seno de 30 graus mais 60 graus era a mesma coisa que fazer o seno de 30 e somar com o seno de 60. Bom, a minha professora disse, será que isso é verdade? Experimenta, testa os valores. Seno de 30, conheço, dá meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Bom, 30 mais 60 dá 90 graus. E seno de 90 é 1. E ela me disse, quando que 1 é igual a tudo isso aqui? Falei, nunca, quando está errado. Então, você percebeu que seno de 30 mais 60 não é seno de 30 mais seno de 60? Eu achava que estava certo, mas nada a ver, tudo errado. Bom, então você percebeu que o seno de uma soma de ângulos não é igual à soma de 2 senos de ângulos. Então, já que seno de 30 mais 60 não é o seno de 30 mais seno de 60, seno de 30 mais 60 dá o quê? Não é? No caso ainda, você conhece esses dois valores, sabe que a soma vai dar 90 graus, você conhece esse valor. Mas e se você não conhecesse? Como é que você faria para calcular o seno de uma soma de arcos? Bom, existe uma ferramenta que faz isso ser verdade. Quer ver? Toda vez que você calcular o seno de um ângulo A mais o ângulo B, você pega o seno do A e multiplica pelo cosseno do B. Depois você pega o seno do B e multiplica pelo cosseno do A. E no final você soma. Todas as vezes que você quiser calcular o seno de um ângulo A menos um ângulo B, você pega o seno do A e multiplica pelo cosseno do B. Depois você pega o seno do B e multiplica pelo cosseno do A. Só que agora você subtrai. Quando você quiser calcular o cosseno de um ângulo A mais um ângulo B, você pega o cosseno do A e multiplica pelo cosseno do B. Depois você pega o seno do B e multiplica pelo seno do A. Só que aqui, você subtrai. Por último, se você quiser calcular o cosseno de um ângulo A menos um ângulo B, você pega o cosseno do A e multiplica pelo cosseno do B. Pega o seno do B e multiplica pelo seno do A. Só que no final, você soma. Essas são as chamadas fórmulas de soma e diferença de arcos. Como calcular o seno e o cosseno de uma soma ou diferença. Bom, muitos falam assim, tá, legal, beleza. Mas eu não vou lembrar disso aqui nunca na minha vida. Então, tem um macetezinho. Pro seno, tanto faz pensar na soma ou na diferença. A ideia, na verdade, é como se fosse uma paródia de um poema lá da literatura do Gonçalves Dias. A ideia é o seguinte, o poeminha, adaptado já pra versão matemática, começa assim. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é igual ao que sai de lá, tá bom? Pensa nisso aqui de novo por seno de A menos B. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é igual ao que sai de lá, beleza? Então, pra calcular o seno, tanto faz somar ou a diferença, a ideia é sempre a mesma. Pensa num poeminha que dá certo sempre, tá joia? Bom, e agora pro cosseno? Como é que você pode pensar? Também tem um macetezinho, que é o seguinte. Pro cosseno, tanto faz, soma ou a diferença. A ideia é o seguinte. Coça A, coça B. Troca o sinal, sena B. Quer ver? De novo, ó. Coça A, coça B. Troca o sinal, sena B. Pronto. São os dois macetezinhos pra você lembrar rapidinho. Tanto o seno, quanto o cosseno. Aqui é o poeminha. E aqui é o macetezinho. Coça A, coça B. Troca o sinal, sena B. Beleza? Quer ver no exemplo como é que você usa isso? Bem legal. Ó, imagina que a questão fosse essa pergunta aqui. Calcular o seno de 75 graus. Você percebe que 75 graus não é um valor conhecido. Não é um valor famoso que você conhece seno e cosseno. A ideia da soma da diferença de arcos é você transformar o número que você não conhece numa soma ou diferença de dois ângulos que você conhece o valor de seno e cosseno. Por exemplo, ó, 75 graus, você pode pensar que ele é a soma de 30 com 45 graus. Calcular, então, o seno de 75 é calcular o seno de 30 mais 45. Quer lembrar do poeminha? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A, cosseno B. Depois, seno B, no caso 45, cosseno A. E o sinal que vem aqui é igual que sai de lá. Então, aqui é mais. Você percebeu que você transformou o número que você não conhece num produto aí de quatro numerozinhos que você conhece. Quer completar um por um? Seno do 30 vai dar meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Se quiser fazer as continhas, fica raiz de 2. Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. E todo mundo aqui, ó, 2 vezes 2 vai estar dividido por 4. É exatamente esse o valor do seno de 75 graus, tá? Então, a ideia de você conhecer a soma, a diferença de arcos, é você transformar o que você não conhece em função do que você conhece. Olha o outro exemplo. Calcular o cosseno de 105. Você consegue pensar no 105 como uma soma ou diferença de ângulos famosos? Por exemplo, você pode pensar que o 105 nada mais é que a soma de 60 mais 45. Quem lembrar o macetezinho do cosseno? Cosseno de A mais B? Então, é cossa A, depois cossa B. E aí? Troca o sinal sem saber. Então, seno de 60, seno de 45. Pronto, ó. Você transformou todo mundo que você não conhecia em função do que você conhece. Olha só para encher. Cosseno de 60 dá 1,5. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Quer fazer as continhas ali? Raiz de 2, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, sobre 2 vezes 2, que dá 4. Então, é para isso que servem essas relações. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.